Já tá chegando o ET doido com essa dança que é uma bomba Pra dançar isso aqui é bomba, pra balançar isso aqui é bomba E oi gente, aqui o ET doido, beijo queijo Hoje eu tô aqui no jogo da bomba com vários paparazzis Que hoje a gente vai se explodir, que é tipo um batata quente da vida Só que é bomba, ai meu Deus do céu, eu tô morrendo de medo Então já deixa o seu like e vamos lá ver o que vai acontecer Porque a gente vai se explodir, ai meu Deus Bomba Ai meu Deus do céu gente, começou onde é que eu tô aqui Olha que céu bonito gente, deixou minha careca mais brilhante ainda Ai eu tô com a bomba, meu Deus do céu, corre Meu Deus, meu Deus, eu passei a bomba gente Socorro, tem alguém com a bomba Ai meu Deus do céu, pega essa bomba, pega essa bomba passarinho Não, por favor, volta aqui passarinho Ai, passa, foge, não Eu explodi gente, o que que é isso? Ninguém precisa segurar a bomba, é assim, todo mundo diz que gosta de mim Mas na hora de segurar a bomba as pessoas correm Meu Deus, tô chateado Mas vamos lá né, que o povo aqui tá num mapa menor aqui Tem um círculo de fogo Eita gente, aqui a treta vai ser grande Mas eu quero ir jogar outra partida, então vamos lá Pra dançar isso aqui é bomba Que que é isso gente, agora eu tô na Grécia, não sei Tem nove jogadores, eu tô preso aqui, socorro Ai misericórdia, ai meu Deus, se esse menino pegar a bomba Eu quero ficar sozinho, isolado Olha lá onde é que tá a bomba gente, vou explodir Eu quero ficar, quem vir pra perto de mim Eu vou sair correndo, entendeu? Porque eu não quero ser explodido não gente Ai meu Deus, ai tem um menino vindo Sai de perto dele, quem que tá com a bomba gente? Ai eu passarinho amarelo Minha nossa, eu quero pelo menos sobreviver em terceiro Cês acham que eu consigo gente, sobreviver em terceiro lugar aqui? Eu não sei, mas tem muita gente aqui, eu não tô gostando dessa história Eita menina explodiu O ruim que se eu pegar a bomba E tiver longe Eu vou morrer Ai meu Deus, a menina tá vindo Ai meu Deus, não vem pra cima de mim não menina hein Não vem pra cima de mim não, ai meu Deus do céu Explode logo meu Deus Ok, ela foi pra lá gente Ai, eu acho que eu vou ficar aqui no meio Tem quatro sobrando, ai meu Deus do céu Diminui o espaço agora gente Agora que começa a treta de verdade Ai ai ai, eu tô lascado Meu Deus, eu tô tremendo Gente, eu tô tremendo igual o para-verde Na verdade eu era amarela né Já que eu sou amarelo Ai meu Deus, sai passarinho Sai menina Quem passa bomba pra mim Vai perder hein Vai perder hein Ai meu Deus do céu Peguei mas já larguei gente Já larguei de mão Não, sai com sabor pra lá Menino Ai meu Deus do céu Eu tô em terceiro aqui gente Se eu morrer agora Pelo menos eu vou morrer feliz Ai meu Deus não Mas eu não quero morrer feliz Sai daqui passarinho Menina Pega pelo amor de Deus Sai daqui menina Sai daqui Sai daqui Ai meu Deus Explode passarinho Ai meu Deus do céu Sai daqui Só eu e a menina Meu Deus menina E agora É eu e você Você e eu Pega a bomba Ai meu Deus Sai daqui Ai meu Deus Volta aqui menina Volta aqui menina Ai eu perdi ela de vista Não, 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 não Eu vou explodir Eu vou explodir gente Ela é muito boa Não, não, não Não Eu venci Ai meu Deus do céu gente A minha careca explodiu Eu ganhei um ovo O que eu faço com esse ovo gente Gente, eu acho que eu mereço Até o like de vocês Depois dessa Ai meu Deus Mal terminou uma partida Já tá na hora de outra Gente, meu coração É que não vai aguentar não Daqui a pouco eu vou ter um treco Daqui a pouco eu vou desmaiar aqui Daí vocês vão ver Só a cabeça de milho Aqui de ET Passando mal no chão Ai misericórdia Olha lá a bomba Explodiu Explodiu A menina Que é o Ai meu Deus do céu Ai agora minha bomba É um ovo gente Que isso Meu Deus Passei a bola Menino sai daqui Sai daqui Sai daqui Não, não, não O meu ovo vai explodir Gente, não Eu explodi É assim gente Quando você acha Que você vai conseguir Alguma coisa Que você tá ganhando A vida vai lá E te derruba A gente perdeu Paparazzi É a sofizinha É a gente perdeu Vamos lá Ai meu Deus do céu Estamos aqui nas torres Meu Deus do céu Isso aqui parece Aquelas torres de guerra Isso aqui vai ser Uma guerra bombástica Literalmente Ai meu Deus A menina tá vindo aqui Corre Sai daqui Sai daqui Sai com essa bomba pra lá Ai meu Deus Ela tá vindo Foge de mim Nossa Não, 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 não Não, não Meu Deus do céu Gente, calma aí Que eu quase tive um treco Agora No último segundo Eu passei essa bomba Meu Deus Eu não enxergo nada aqui Tá tudo Tá tudo coisado Cadê o povo gente Que não tá Não tô vendo ninguém Com a bomba Tem dizendo que tem Cinco players Cadê esse povo Tá escondido É Gente Ai meu Deus Tá aqui O que que é aquilo Tá com uma batata Gente Eu vi uma batata Ai meu Deus Só quatro players Minha nossa E agora Isso aqui pra cair É facinho Um passo pra trás Você tá lá embaixo Tu caiu no penhasco Gente Ai meu Deus Menino não Menino não Meu Deus É assim Era bem assim Que eu tava falando Gente Que poderia acontecer De você chegar E cair no penhasco Ai que burro Olha gente Essas torres aqui A gente tá em cima Ai meu Deus Já começou comigo Que isso Tem um monte de gente Com bomba Meu Deus do céu Meu Deus do céu Socorro Gente Só sei que eu passei Mas tem um monte de gente Com bomba Tem duas bombas É isso Ai misericórdia Tem muita bomba Tem três bombas Gente Que isso Meu Deus Sai daqui Gente Sai daqui Ninguém vem pra perto de mim Não Tem seis pessoas Me disse que tem duas bombas Ainda gente Acho que agora É só uma bomba mesmo Senão já era Ai 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 Eu sinto que vai vir pra cá Eu sinto que vai vir pra cá Gente Ai meu Deus do céu Eu tava sentindo Eu vou passar pra você Menino Tchau Vou embora Gente Que agora eu tô ficando profissional Agora eu vou ganhar Esse jogo aqui Não quero nem saber Ai socorro Cadê Cadê Ai tá vindo Ai tá vindo Gente Ai ele mudou de ideia De última hora Graças a Deus Ai meu Deus O pato tá com a batata Gente O pato tá com a batata O pato tá com a batata Ai não tá mais Tá com a bomba Tá com a batata Ai meu Deus Sai daqui Sai daqui Bicho Sai daqui Bicho Gente do céu Socorro Não É gente Sobrou pra mim A bomba Sempre só pra mim Gente Agora a partida Tem dois times Eu sou do time azul Que tem quatro pessoas Ai meu Deus do céu Quem que é do meu time Ah tá O David é do meu time O Gui Meu Deus tá Então a gente tem que fugir Desse povo aqui Do vermelho Ai meu Deus Tem uma vindo ali Meu Deus menina Sua fizinha não vai Cuidado Mulher não morre Passa pra eles Gente do céu Ó Meu Deus Só tem um do vermelho Eu acho que a gente vai ganhar Quem que é o do vermelho A ela É a má gente É a má Cuidado com a má Será que ela vai vir com a bomba Ou a gente vai pegar a bomba Vai lá Passa pra ela gente Ai meu Deus Ai ela tem um hambúrguer Gente a bomba dela é um hambúrguer Meu Deus Ai não Morreu alguém do nosso time E agora gente Quem tá com a bomba Ai meu Deus Gui passa pra ela Passa pra ela Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ela morreu Vencemos gente Meu Deus Mais uma E eu ganhei a batata Eu não acredito que eu ganhei a batata Meu Deus Agora minha bomba vai ser uma batata Vocês que se preparem Vamos escolher o próximo mapa Vamos de torre de novo Porque eu achei muito interessante isso aqui gente E se você ainda não se inscreveu aí no canal da Tachafranga Não se esquece de se inscrever E de seguir ela lá no Instagram Hein Arroba na Tachapando Oficial E é coisa de time de novo Mas dessa vez eu sou do vermelho Será que eu vou ganhar dessa vez gente Não sei Vamos lá Ai eu tô com a batata Eu tô com a batata Minha nossa Minha nossa Calma Eu tenho que passar pra alguém É muita gente Ai meu Deus Corre 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 Passei Passei a boba Sai correndo Ai meu Deus Tem um vindo lá Sai daqui gente Sai daqui Com essa boba pra lá Ai meu Deus Eita gente Não menina Não Já foi mais uma do nosso time Ou não Tá 2x2 agora gente Vamos ver quem vai ganhar Pra quem Vocês estão torcendo pro vermelho Ou pra azul Eita Sumiu mais um do azul gente Eu acho que o vermelho vai ganhar hein Eu acho que o vermelho vai ganhar hein Eu acho que o vermelho vai ganhar Vai Só falta ele explodir Só falta ele explodir Vai 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 meu Deus Ai meu Deus Essa bomba não explode nunca Meu Deus O que que aconteceu Tá 1x1 gente Ai meu Deus Agora é vermelho contra azul Ai socorro Meu Deus Meu Deus Socorro 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 Eu vou ficar girando Eu vou ficar girando Pra ele não me encontrar Explode logo por favor menino Não Ai meu Deus Por favor Explodiu Gente eu venci de novo Eu tô ficando muito boa nisso aqui Meu Deus do céu Nossa meu coração tá até pulando Minha Nossa Senhora Agora tamo num lugar aqui cheio de árvore Bem vegano Bem maravilhoso Gente super moraria aqui Mas vai ser bomba pra tudo que é canto Ai meu Deus Ainda bem que o menino tá parado Ai meu Deus Não 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 Que isso gente Eu não tava esperando por isso não Ai meu Deus do céu Tem quantas mil bombas nisso aqui Não me passaram uma bomba Quem foi que me passou essa bomba Gente foge Ai meu Deus Eu passei pra alguém no último segundo Nem vi quem foi Mas eu passei Glória a Deus Gente que isso O que que tá acontecendo Quando eu vejo Já todo mundo morreu Todo mundo se explodiu Vem cá menina Vem cá Ai meu Deus Eu jurei que eu tinha passado É agora que eu vou pra batata Gente Eu vou pra batata Eu vou pra batata Eu vou pra batata Não não Meu Deus Socorro Eu sou muito azarado Gente já era Tô vendo Eu vou explodir Eu vou explodir Eu vou explodir Vem cá David Eu vou explodir Faltou metros de distância Senão eu ia conseguir Tamo aqui na cidade de novo Gente Qual desses mapas Vocês acharam melhor Eu não sei Ai meu Deus do céu Eu gostei muito daquele Das torres Ai calma aí Da Grécia Lá dos negócios Brancos Ai meu Deus Socorro E pior que tem gente Que tem umas bombas diferentes Não dá pra saber O que que é bomba O que que é comida Gente Que loucura é essa Ai meu Deus Não Volta aqui Volta aqui Agora eu não fico com essa bomba Volta aqui Eu não quero essa bomba não Sai daqui menino Sai daqui Sai daqui Eu vou sair correndo Gente Pelo amor de Deus Cadê ele Explodiu Explodiu eu acho Minha nossa É só explosão Pra tudo que é canto Isso aqui Socorro Deixa eu analisar Quem tá com a bomba Gente Ah tá ali com a panda Gente Tem uma panda ali Ela tá andando Correndo E morreu Eita gente Ai voltamos Agora Agora vamos para as finais Eu descobri que o segredo É você ficar vindo aqui Correndo pra lá E pra cá Aqui Ai você entra nesse Ai você entra nesse Entra nesse Finge que vai entrar nesse Mas sai desse Ai você vem pra esse Ai você pega a bomba Assim sem querer E você vai morrer Não Não vou morrer não Não vou morrer não Quem disse que eu explodi Estava errado Que aqui É ter doido Não explode É ter doido Ele sacode Entendeu Ai meu deus Não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Poupa amarelo Não Gente No último segundo Agora a competição Entre os dois amarelo Competição entre os dois amarelo Não Volta aqui Volta aqui Ai meu deus do céu Sai daqui Sai daqui Com esse teu ovo rosa E não Socorro Sai Não 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 É gente Não foi dessa vez Mas foi quase Mas gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like No canal do Taracha Franga Um enorme beijo Um queijo para os paparazzis Que jogaram aqui comigo Todos eles maravilhosos E é isso gente Um beijo Um queijo E tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons Incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natacha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um beijo Um beijo Fantástico Tchau Tchau